Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. A Polícia Civil deflagrou na tarde desta segunda-feira uma operação em TAPES contra jogos de azar. Um revólver, uma espingarda e dois rifles foram apreendidos, além de quase 5 mil reais em dinheiro em uma casa na rua Coronel Pacheco. Recebemos, na semana passada, uma denúncia anônima acerca de locais de jogos de azar aqui em TAPES. Representamos o Poder Judiciário pela expedição de três mandados de busca em três endereços distintos. E hoje à tarde deflagramos essa operação e na rua Coronel Pacheco, 310, logramos apreender grande quantidade de material do jogo do bicho na casa do investigado, além de quatro armas de fogo e cerca de 5 mil reais em dinheiro, moeda corrente. Nós vamos fazer agora os procedimentos relativos a este crime praticado, que é a posse ilegal de arma de fogo e também o jogo do bicho, e remeter ao Poder Judiciário de TAPES. Ele vai ser liberado? Como são crimes afiançáveis, foi arbitrada uma fiança e ele vai tão logo efetuar o pagamento da fiança, vai ser liberado. E como é que o senhor avalia essa operação e também como é que se pode combater esse tipo de jogos de azar? Bom, nós reputamos sempre importante que qualquer denúncia relativa aos jogos de azar seja comunicada à polícia civil. Nós temos aí, através do 197, essa denúncia pode ser anônima, sem identificação do denunciante. Todas as denúncias que chegam até nós são investigadas. Nós contamos sempre com o apoio da população nesse sentido, e muitas denúncias têm chegado até nós. Não só do jogo do bicho, mas também das máquinas caça-niques, que é um outro problema bastante sério no Rio Grande do Sul, e que nós temos realizado bastante apreensões nesse sentido. A operação foi realizada pela Delegacia Regional, com o apoio das delegacias de Camacuã.